É que agora me parece o Jesus Cristo, cara. Jesus não é assim, é assim. Mas é que não pode ser assim. Ah, não pode. Não, porque dava de aço e dava em cima. Não, não dava, não. Não dava, não dava. Não dava, não dava. Poder assenhar aí. Agora, uma ponta de peça. Agora, uma ponta de peça. Tenho visto. Sondaram o quê? Aí, portão, já veio a ajudar. Não dá a mãe. Que vale é que ninguém está a fazer batote aqui. Não, aqui não. Ficou tudo caladinho. E eles aqui não fazem batote. A ver? Já visitei 24 países. Dos 24 países que eu visitei, está sempre a minha fotografia assim agarrada aqui. Não consegui pirar, pô. Não consegui pirar. É, é a minha fotografia desenétrica. Corta-se muito a todos lá. É até este trabalho o VAR a seguir. É que ela mais esta. É que ela mais esta. É que ela mais esta. Anda, neta. Não consegui pirar.